Olá, depois de receber elogios da Ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Cristiane Brito, pela iniciativa do programa Cuidando da Gente, o prefeito de Cuiabá, Emmanuel Pinheiro, decidiu assinar o novo decreto, que reduz em 50%, sem redução de salário, a carga horária de servidores que comprovadamente são responsáveis legais por pessoa com deficiência, que necessitem de cuidados especiais. Um projeto de lei semelhante ao decreto foi aprovado pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso, mas foi vetado pelo governador Mauro Mendes. Numa iniciativa pioneira entre as Cortes de Contas do Brasil, o Tribunal de Contas de Mato Grosso dá o primeiro passo para a elaboração do Código de Processo de Contas, que vai estabelecer parâmetros para a atuação do órgão, garantindo segurança jurídica às decisões da Corte. O presidente do TCE, conselheiro José Carlos Novelli, e o coordenador do projeto, o conselheiro Walter Albano, falaram sobre a elaboração do Código, que ficará sob a responsabilidade do professor doutor Fred Didier Júnior. Tende a ser a primeira lei brasileira, se tudo der certo, a primeira lei estadual brasileira a fazer essa disciplina, trazendo o Tribunal de Contas, repito, para o século XXI. Nós vamos codificar toda a nossa atuação, ou seja, tudo aquilo que é competência do Tribunal de Contas e que é direito da administração pública, do ponto de vista do controle, estará parametrado. Há um grande legado que a gestão 2022-2023 vai deixar para o Tribunal de Contas de Mato Grosso e também para a sociedade de Mato Grosso. O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, o deputado Eduardo Botelho, do União Brasil, explicou por que vai se afastar do parlamento por 121 dias. Com o afastamento do deputado, a deputada Janaína Riva assume a presidência e o suplente de deputado, Romualdo Júnior, assume uma vaga na Casa de Leis. Vamos dizer assim, uma preparação para a campanha, né? Nós estamos fazendo um recolhimento para depois vir para ficar até as eleições e não tem mais como sair. Mas é para resolver algumas coisas particulares mesmo, junto com a família, então é mais assuntos familiares mesmo. Acesse nossas plataformas digitais, curta, comente e compartilhe. A TV Única volta a qualquer momento com mais informações. Até lá! Música Música Legenda Adriana Zanotto